Música Mulheres moçambicanas, a AIPS deseja em particular para si, mulher moçambicana, um feliz 7 de abril pela passagem do 45º aniversário do dia da mulher moçambicana que se assinala hoje, terça-feira, 7 de abril um dia bastante lindo, embora o sol tenha acordado meio que envergonhado, meio que tímido, envolto a uma capulana mas entende-se, o sol despertou, espreitou, viu a mulher desfilar a sua classe, desfilar a sua beleza, desfilar a sua exuberância e o sol com certeza não aguentou com aquele brilho da mulher, o sol não quis entrar em concorrência limitando-se apenas em recolher-se para os seus aposentos, de onde ficou apenas a aplaudir esta aqui a beleza da mulher moçambicana é preciso não nos esquecermos que o sol é a maior estrela de luz natural que brilha para as nações inteiras trazendo brilho, trazendo calor, tornando possível desta forma a vida na terra mas hoje quem está a trazer calor, quem está a trazer o brilho é a mulher moçambicana e o sol reconhecendo isso, reconhecendo que não tinha condições para enfrentar a mulher moçambicana recolheu a sua insignificância e limitou-se apenas a aplaudir a nossa mulher moçambicana se calhar seja por isso que muitos homens vão conquistando várias mulheres muitas mulheres querem ter todas elas devido a esta beleza o que é errado, nós temos que valorizar a mulher moçambicana nós temos que prestigiar a mulher moçambicana é por isso que a EPS está aqui hoje para homenagear a mulher moçambicana e como jeito de homenagem, a EPS pensou como é que nós podemos abrangir toda a mulher moçambicana como é que nós podemos presentear toda a mulher moçambicana daí que a EPS foi até com a Lucinete Veira questionando, pedindo um apoio, como homenagear a mulher moçambicana a Lucinete Veira, que é uma poetisa, disse apenas eu posso oferecer algumas palavras e vocês vão lá declamar declamar? Eu, africano, declamar poesia? Sou péssimo nisso a Lucinete disse, não, não precisa declamar chega lá e lê as palavras e a mulher com certeza vai perceber e aqui estou eu para ler algumas palavras da Lucinete Veira no seu poema intitulado Alma de Mulher nada mais contraditório do que ser mulher mulher que pensa com o coração age pela emoção e vence pelo amor que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar que cobre de si a perfeição e vive armando desculpas para os erros daqueles a quem ama que hospeda dentro do seu ventre outras almas dá a luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera que dá as asas ensina a voar mas que não quer ver partir os pássaros mesmo sabendo que eles não lhe pertencem que se enfeita toda e perfuma o leito ainda que seu amor nem perceba mais das detalhes que como numa mágica transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma só para ninguém notar e ainda que tem que ser forte para dar os seus ombros para quem neles precise chorar feliz do homem que por um dia souber entender a alma depois desta leitura exaustiva dos versos aqui do poema porque é preciso que se diga a bonda verdade que não foi nenhuma declamação de poesia mas sim foi uma leitura dos versos deste poema intitulado Alma de Mulher da poetisa Lucinete Veira que eu aconselho a qualquer um a ter o contato porque em termos semânticos é um poema bastante rico é um poema em que a Lucinete Veira procura trazer um retrato assim que posso dizer assim que está correto um retrato fiel daquilo que são as emoções e as características de uma mulher então fica aí a dica qualquer um que estiver interessado pode apreciar a alma de mulher da poetisa Lucinete Vieira mas hoje nós estamos a falar sobre a mulher moçambicana a mulher moçambicana estamos a falar do dia 7 de abril e queremos perceber aqui o porquê de associar o 7 de abril ao dia da mulher moçambicana e qual é o papel que a mulher moçambicana tem na construção deste país antes disso permitam dizer que a AIPS fez diligências ou demais no sentido de trazer estes conteúdos muito bem pormenorizados mas infelizmente não soltiu os efeitos desejados destes demais que a AIPS fez isto muito por conta do contexto que o mundo está a viver e em Moçambique em particular nós fizemos aqui demais no sentido de encontrar pessoas que tivessem tido contato com testemunhos que fossem mais próximos da Josina Machel que é a figura de destaque que vamos abordar aqui hoje é a figura emblemática histórica que nos traz aqui o dia 7 de abril então houve demais nesse sentido mas por conta das restrições devido às medidas que foram recentemente divulgadas como forma de evitar a propagação do Covid-19 a AIPS não teve os sucessos desejados daí que a AIPS viu-se na contingência de encontrar outros mecanismos de formas a trazer aqui estes conteúdos ainda que de forma superficial mas para que o nosso caro estudante possa ter acesso àquilo que foi a história de uma das personagens da história de Moçambique e falar na história de Moçambique permitam-me manifestar aqui alguma indignação a respeito disso uma vez que temos visto várias obras desde o ensino primário até o ensino secundário obras que não abordam com propriedade não é aquilo que é a vida e obra de muitos mas muitos erróis desta pátria amada eu não sei qual é o interesse ou não sei se isto é desleixo mas eu penso que como dizem muitos queóricos um povo sem história é um povo sem cultura e nós como moçambicanos queremos ter a nossa cultura nós queremos enaltecer nós queremos valorizar aqueles que deram a sua vida em prol do Moçambique independente em prol do Moçambique fora do sistema colonial português e isto não cai do céu é preciso que alguém escreva nos anais da história de Moçambique nos compêndios da história de Moçambique e nós não encontramos isto se encontramos alguns nomes encontramos com uma informação muito superficial e não muito detalhada que qualquer estudante gostaria gostaria de ter então fica aqui a minha chamada de atenção para quem é de direito começamos a trabalhar a sério no sentido de resgatar aquilo que foi a obra e vida destes nossos heróis e começamos a compilar naquilo que são as obras que são indicadas para o consumo dos nossos alunos e 7 de abril por que 7 de abril dia da mulher moçambicana para entendermos melhor isto teremos que recuar para os anos 1945 1945 precisamente no dia 10 de agosto de 1945 isto é 23 dias antes do término da segunda guerra mundial nascia numa das localidades no sul de Inhambane uma rapariga de nome Josina Abiatar Mutemba não é esta rapariga que ela vai mudar algumas coisas no sentido de que hoje pudéssemos ter esta data 7 de abril ela nasce numa das localidades no sul da província de Inhambane e contrairamente aquilo que era a moda na altura não é das famílias daquela região e de Moçambique no geral esta família da Josina Machel incentivou a Josina a ir à escola não é eu digo contrairamente porque muitas famílias não incentivavam muito não viam valor algum na escola eles viam nas crianças uma fossa não é de trabalho nas Machambas a família da Josina não não enveredou por este caminho incentivou que a Josina fosse a escola e ela concluiu o ensino primário em 1957 ela transfere-se para a capital aquilo que viria a ser a capital nesse caso Lourenço Marques com o objetivo de dar segmento às suas aulas a ingressar no ensino secundário e foi aqui no ensino secundário onde a Josina Machel entra para ou tem o contato pela primeira vez o contato ativo em termos políticos não é encontrou isto num grupo de estudantes clandestinos não é e começa a desenhar um sonho ou se calhar muitos sonhos na cabeça dessa miúda a Josina a Beata Mutemba ela começa dentre vários sonhos começa a idealizar o Moçambique independente o Moçambique que consegue desenvolver-se fora do sistema colonial português e por outro lado começa a desenvolver um sonho de lutar pelos direitos das mulheres aquilo que mais tarde nós chamamos de emancipação da mulher então são estes dois sonhos a par de muitos mas são estes dois sonhos que moveram a vida da Josina a Beata Mutemba que quando ela atinge 18 anos acho que foi em 1963 curiosamente um ano após a fundação da Frelimo em Dar es Sala a Josina Machel tenta fazer um péripulo para engrenar na frente da libertação de Moçambique ainda movimento não a Frelimo que temos hoje que é um partido e tenta fazer este péripulo para Dar es Sala e ela acaba sendo detida no Zimbabue e é deportada a Moçambique onde acaba ficando presa e mesmo com a prisão mesmo com as vicissitudes que ela sofreu da prisão ela não se esmoreceu ela continuou com os seus sonhos muito intactos a flor da pele e a primeira coisa que ela fez assim que saiu da prisão foi continuar na Ué com a sua viagem de quase 3.500 km em direção a Dar es Sala no sentido de fazer parte da Frelimo deste movimento que é Frente de Libertação de Moçambique porque sabia que só desta forma podia conseguir concretizar parte dos seus sonhos e eu disse logo no início que um dos seus sonhos era lutar pela independência de Moçambique e a Frelimo tinha o mesmo sonho e chegando lá Josina Abiatta Mutemba que é o seu nome de solteiro passa a chamar-se Josina Machel por conta do casamento que fez com Samora Machel e teve muitas proezas teve muitas conquistas mas muito cedo ela teve que abandonar digamos esta luta antes mesmo de haver concretizado aquilo que era seu maior sonho que era de ver Moçambique independente ela teve que abandonar por força maior ela ficou a braços com uma doença chamada leucemia e pronto acaba perdendo a vida aos 25 anos em Dar es Sala e pronto ela mora mas os seus sonhos continuam os seus pilares o seu legado continua e Moçambique consegue finalmente em 1975 alcançar a independência nacional e foi por isso que depois de Moçambique alcançar a sua independência nacional devido aos feitos devido ao legado deixado pela Josina Machel o governo da Frelimo achou melhor não é trazer aqui digamos este dia 7 de abril que foi na verdade o dia da morte de Josina Machel 7 de abril de 1971 trazer o colocar este dia como o dia da mulher moçambicana por tudo aquilo que Josina Machel fez não só em prol da libertação de Moçambique mas também em prol da emancipação da mulher nada melhor que associar a data não é 7 de abril que foi a data da morte de Josina Machel uma das obreiras não é da emancipação da mulher e associar a este feito e daqui temos digamos as razões que trouxeram ou que nortearam a promulgação deste dia 7 de abril como o dia da mulher moçambicana em termos de desafios fazendo paralelismo com a situação real que Moçambique atravessa que Moçambique atravessa e o mundo também não está alheio e estamos a falar do Covid-19 que lações nós podemos tirar desta abnegação desta valentia desta coragem que Josina Machel teve em meio a dificuldades é preciso recordar que ela foi presa mas mesmo assim não abandonou o seu sonho a primeira coisa que ela fez depois da libertação foi perseguir o seu sonho e nós hoje estamos a braço com uma doença os nossos filhos não podem ir à escola por causa de algumas medidas que devem ser tomadas como forma de evitar a propagação desta doença do Covid-19 mas mesmo assim nós não podemos abandonar os nossos sonhos lembra-se exemplo da Josina Machel ela ainda que presa ainda que detida ainda que privada da liberdade ela continua alimentando o seu sonho então meu caro estudante tu estás privada da liberdade neste exato momento mas o teu sonho deve ser maior o teu sonho não pode desmurecer por conta desta privação foi neste contexto que a AIDS desenhou a plataforma online para manter viva a chama dentro de si de continuar a lutar pelo seu sonho por isso aproveite da melhor forma possível lute tal como a Josina Machel lutou é importante referenciar também eu esqueci de dizer isso a Josina Machel em 1967 a Frelimo oferece-lhe uma bolsa para estudar na Suíça mas porque ela tinha os seus sonhos bem assentes ela tinha os seus sonhos bem assentes que é ver Moçambique independente ela abdicou desta oferta assim podemos dizer ela disse não eu quero continuar aqui eu quero perseguir os meus sonhos aqui ela matou o seu egoísmo a favor do altruísmo um moçambicano normal teria aceito sair estudar para a Suíça fazer o ensino superior lá e teria a vida feita mas ele disse não eu quero continuar aqui eu quero ver Moçambique independente eu quero lutar pelos meus irmãos eu quero lutar por mim aqui então meu caro estudante aproveita da melhor forma possível esta privação da liberdade que estamos atravessando agora por força do inimigo comum aproveita estude aproveite a plataforma online da ATS e investigue cada vez mais traga dúvidas e que nós estaremos aqui dia e noite para resolver as tuas dúvidas e para tornar real o teu sonho muito obrigado feliz dia 7 de abril faça com que esse dia tenha realmente um significado quanto o significado que a Josina Machel desenhou e sonhou que todo moçambicano devia ser livre muito obrigado